Professor, o senhor mencionou o 5 de outubro, de novembro, perdão, a data das eleições americanas como uma data mágica, e aí eu não vou perder a chance de repercutir contigo uma nota quase realismo à lá, Gabriel Garcia Marques, bem típico da nossa região, com uma das declarações de Nicolás Maduro, lá na Venezuela. Ele disse que vai antecipar as celebrações do Natal e disse que o evento vai ser no dia 1º de outubro, e vai fazer isso por meio de decreto e faz isso, anuncia, a gente está vendo as imagens lá da Venezuela, este decreto de Nicolás Maduro chega no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral do país conseguiu que a Justiça determinasse a prisão do opositor Edmundo Gonçalves. E Maduro disse, ao informar sobre a antecipação do Natal, que a medida é em agradecimento ao povo venezuelano, fazendo menção ali à sua vitória. Só para registrar, a CNN pediu um posicionamento da Arquidiocese de Caracas a esse respeito, porque afinal de contas o Natal é uma data sagrada para a Igreja Católica e aguarda retorno, mas quero ouvi-lo, professor Trevisan, o que leva uma figura como Nicolás Maduro a essa altura? Queria antecipar o Natal, é o extremo ali, parece o típico estereótipo do realismo fantástico que marca a nossa região, antes fosse só uma história muito bem escrita por Gabriel Garcia Marques, professor. Antes fosse só uma história, Yuri, sem dúvida nenhuma, o problema aqui não é. Isso não é novidade, sabe, Yuri? Ele já fez isso em 2020, quando a situação ficou muito dramática, ele antecipou o Natal para o dia 15 de outubro, em 2020, e em 2021, dado o auge da pandemia e uma situação de muito desacerto social, ele antecipou o Natal. Então, não é uma novidade. A novidade que nós temos hoje é da... Aquela é uma característica social mesmo, é uma medida de algum tipo de fome mesmo. Esta é uma característica, ela está revestida de apelo político, principalmente pela frase que você lembrou. Ele vai dizer que é em agradecimento ao que o povo venezuelano... Ele excluiu só uma palavra, em agradecimento à paciência do povo venezuelano. Porque, de fato, quando nós olhamos para esse quadro, porque, como nós estávamos comentando antes, ocorreu, durante o período até 23 e até junho deste ano, alguma recuperação econômica na Venezuela. Por quê? Dado ao acordo de Barbados, de alguma forma entraram investimentos estrangeiros, houve uma recuperação do peso do valor do dólar, houve um reequilíbrio financeiro mínimo. Tudo isso está se perdendo. Nós estamos avançando. Esta é uma situação bastante difícil na Venezuela. O quadro econômico vai voltar a se agravar. É esta a preocupação. Sem nós esquecermos que, se as sanções internacionais vigorarem mesmo, e 5 de novembro é data mágica, nós vamos ter isso claro, se as sanções vigorarem efetivamente, o maior sofredor será o povo venezuelano. Não temos nenhuma dúvida sobre isso.